O Brasil vai ganhar mais uma medalha de ouro. Giovanna, toma Nick, diamante a medalha de ouro! Cada dia que ia passando, eu ia pensando uma por uma. Mas eu tô muito feliz, eu acho que a ficha na verdade ela nem caiu ainda. Porque eu acho que eu nunca ganhei tantas medalhas quanto eu ganhei aqui agora. Estefane Baldottini vem pra conquistar mais um ouro para o Brasil. Eu fico feliz de poder bater no peito, apresentar o Brasil e apresentar o Kobe, né? E vim pro hotel outro dia com medalha, sempre me enche de orgulho. Ai, que susto! É uma disputa amigável, né? A gente tá sempre, eu tô dividindo tudo com a Tete, a gente nada os revezamentos juntos, a gente tá sempre nas seleções juntos, então é muito bom poder dividir isso com ela. Fico feliz pela Gigi, que ela também competiu muito também. A gente se entende, sabe quão cansada estamos, mas fica feliz um pela outra, com certeza. Acredito que eu tenha puxado ela, ela tenha me puxado pra gente conquistar cada vez a mesma medalha. Então é uma disputa saudável, eu acho que é assim que a gente faz o esporte crescer. Ouro, 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 ouro para o Brasil, Coach Alex Busseldi! Fantástico, não poderia fechar melhor. Nós chegamos aí a exatamente 34 medalhas de ouro, um negócio espetacular. Vamos voltar pra casa com a mala cheia de medalhas. Ah, eu espero que o COBE me ajude a pagar o excesso de bagagem e os Chiricas eu tô distribuindo aí pra galera, ver eu voltar com um e o resto é de ficar. Tchau! 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 Tchau!